Música E a aldeia Fatubesi, suspeito quase o homicídio e a ponte Bezerra Bibi, detém e acelha a penitela de lei. Música Equipo conjunta nebe composto se Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Informação Polícia, Unidade Valentil no Serviço Nacional Inteligência, Tersane, Captur Suspeito ou Inicial, OCCIS e Aldeia Fatubesi, Sukuelaluhu, Posto Administrativo Fatuberliu, Município Manufahim. Capturação para suspeito, OCCIS, Liga São Rocaso, Homicídio e a área Ponte Bezerra Bibi, nebe acontece a sábado, Loron Rito, Flanzaneiro, mais ou menos, tuco se acalam. Damasso Correia, Nudar Vítima, Husikazune, Retangela Tratamento Intensivo e a Sala Aissiu, Hospital Nacional. Rafa e Hala Capturação, Equipo conjunta transporta queira suspeito, OCCIS, Maidili, ou se submete para o processo de investigação. João Carlos Marito da Costa, Jemen